Ae, pausir começa, vik me responde, 30 segundos, boa sorte aos MCs, e ae, foco na batalha E família, levanta a mão, você tá perante o movimento do hip hop, tá com a energia Vamos animar, e hoje tá lindo, papai GRST do trap, não adianta duvidar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar E se você tá duvidando, brota aqui pra você ver, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Tive um tempo conversando até comigo, sabe que agora cê é meu inimigo No universo existe vontade, que minha vontade seja maior que do meu inimigo Porque eu sempre faço a rima mais foda, mas não só eu que acredito nisso E quando eu tô rimando agora, vou mostrando pra você que no freestyle aqui eu tô liso Sabe por que que eu sou liso? E vou mostrando que eu sou a esmo É que eu tive que esticar a corda pra depois soltar e fazer o cabelo crespo Fazer o cabelo crespo, mas é que você não tá esmo Sabe que eu bato agora é a vik, vik vai batendo aqui em você mesmo Você tinha falado no que conversou com você? Não compreende Conversou com você, mas você sabe que cê é louco e cê nem mesmo se entende Por isso que eu chego aqui, nessa batida que você não é de Arabe É aquela coisa tipo um chorão no rap, só os loucos que sabem Só os loucos que sabem como que é que faz essa porra aqui de verdade Por isso que a gente rima e nunca coloca nas palavras nossa maldade É isso mesmo família, primeiro round, cês ouviram as rimas, certo? Aê, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Fauzi faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Bikibi Uma zero pra irmã, certo e tudo que vai Volta! Pra você ver na câmera E aí, família, vamos animar que o bagulho tá lindo e essas pessoas aqui merecem demais, porque eles rimam demais. E aí, essa é a história do anão que te chavava, anão deixava, anão deixava, anão já te chavou e ainda pôs na planta o que vocês querem ver, sangue, o que vocês querem ver, sangue, o que vai escorrer, sangue. Ele falou que conversava com ele mesmo, por isso que nesse rap aqui agora eu me entrego, você tá conversando com você mesmo, sua batalha não é comigo, sua batalha é com seu ego, aê. Por isso que é que eu não me assemelho, não rimar comigo, vai rimar pro espelho, sabe por que que agora você se fudeu? Porque o seu crime é com o seu eu, não é comigo, então não venha dirigir suas palavras para mim, porque é que eu te atropelo. Você tá achando que eu sou sua inimiga, só que você não sabe eu destruir o seu castelo. Fala de ego, essa se me dá ânsia, agora vou mostrando, eu tiro sua esperança, eu tava com meu ego e eu tomei o chá, foi minha melhor conversa pra obter a autoconfiança. Essa que é a fita, a rima foda, desenrola, agora vou mostrando, você não rima aqui na roda, falou que eu não me entendo, nessa eu vou a ego, século XXI que ninguém consegue entender, é assim mesmo. Essa que é a fita, a sina que eu faço, eu mostro, mostrando pra você que rimando aqui sou monstro, já que fala de sentimento, eu rimo e se vira fã, porque o corte no meu pulso me transformou em um titã. 10-0! 10-0! 10-0! A esse que me começa, Fauzi responde, duas rimas, três vezes. Salto o vídeo. Só quem tá gostando da batalha dos estudantes hoje, levanta uma mão pro alto aí. De verdade, só pra quem tá gostando, hein, que ele estiver gostando do jogo. Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil. Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil. Só é Bolsonaro, do mutico do Brasil. Ninguém entende, é assim mesmo, é verdade, é maltiração. Por isso que todo mundo arruma briga sem razão. Por isso que agora aqui, você é seu próprio algóis. Por isso que todo mundo grita, à toa perde a voz. Perde a voz, tô rimando, mostrando por ser essa que eu vou até demonstrando. Sabe que agora tá lento na base, eu chego e tô demonstrando. Perde a voz, só que não fala por nós. Sabe por que que é pela luz da lua? Se eu perder minha voz, perco minha voz, vai rimando na rua. Fizando na rua, mas aqui eu uso minha voz. E aquilo que não correu por nós, hoje em dia vai correr de nós. Porque a gente vai chegar no topo, e é o que você viu. Vai chegar lá no topo e vai se balançar no fuzil e não o fuzil. Mas eu vim do USB, não dá pra entender. Chama o Yakuza, eu corto seu dedo que eu não tenho medo. Você usa sua voz? Sua voz te usa? Não! Peço que eu faço demais. Sabe por que que eu te mato? Te matando que eu entro em paz. Sabe por que minha voz não me usa? Sabe por que que aqui eu demonstro? É porque eu sei tudo aquilo, porque eu já domei os meus monstros. Porque eu já domei minha voz, por isso aqui você não impeça. Eu já domei minha voz e já domei todos os monstros que moravam na cabeça. Só que eu tinha um monstro interno, sabe que agora não vai entender. Tive que tirar a ração dele pra ele passar a fome e depois morrer. Até porque é sentimento, eu trago na linha. Olha quem diria, Vick V apoiando pro MC que nem faz poesia. E aí família, terceiro round, certo? Parabéns aos MC, cê é cima demais, cê é louco. Aê, por olho de rima. Quem gostou das rimas da Vick V faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Fauzi. Fauzi, próxima fase. E aí família, terceiro round, certo?